Gostou? Já tinha feito? Já, primeiro, lembro Cira ela? Cira ela? Pode soltar aqui Parei não, tá pegando aqui não Tá, tá Então vai Pessoal tá aqui, tá aqui Amanhã dá, mas amanhã ele tem uma vibraria O que que aconteceu aí? Quer desmontar? Depois você põe Mas é hidráulico? É hidráulico? Gira eu quero ver Eu acho melhor a gente arranca Não, mas não vai estragar não Eu acho melhor a gente tirar a catraca Tirar o cassete pra cá Puxar pra cá, mudar pra lá Me enfeitei por aqui Não 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 Não